Mais uma vez a reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara terminou em tumulto. Houve manifestações contra e a favor do presidente da comissão, deputado e pastor Marco Feliciano. A quarta-feira já prometia ser difícil para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Durante uma visita à Embaixada da Indonésia, onde foi pedir clemência para dois brasileiros condenados à morte naquele país, discutiu com os jornalistas. Eu estou vindo aqui com um assunto sério, vocês estão com brincadeira, tá bom? Desculpa. Essa pergunta também é séria, deputado, depois da crise e todos... Não tem crise nenhuma, que crise, que polêmica existe? A comissão não, quem está em crise são vocês que ficam divulgando besteiras e coisas que não existem. À tarde no Congresso, para tentar evitar o tumulto das sessões anteriores, a segurança da Câmara limitou o número de pessoas. Foram distribuídas 40 senhas entre apoiadores do deputado Feliciano e contrários à sua permanência. Mesmo assim, houve confusão. A audiência pública tratava da contaminação por metais pesados de trabalhadores de uma fábrica em Santo Amaro, na Bahia. O presidente da comissão criticou os manifestantes por não permitirem que os convidados falassem. Depois de ser chamado de racista por um manifestante, o deputado deu ordem para que a polícia da Câmara o prendesse. Eu vou pedir para que a polícia da casa, aquele senhor de barba, me chamou de racista. Isso é crime pelo Código Penal. Eu quero que a polícia faça alguma coisa acerca de desrespeito. Porque ele vai sair preso daqui, porque ele me chamou de racista e tem que provar que eu sou racista. Isso é crime, artigo 138, 139 do Código Penal. Se você não contornar, você vai sair preso daqui. A confusão só aumentou. Outras pessoas tentaram impedir a prisão. Houve empurra, empurra. O manifestante foi retirado do plenário e encaminhado para a polícia da Câmara. Eu não sou de nenhum partido político, não sou de nenhum movimento social, eu sou apenas um preto, pobre e gay que estava lá. Como os protestos não pararam, o deputado suspendeu a audiência e determinou a troca de local. A sessão foi reaberta em outro plenário da Câmara, mas desta vez só puderam entrar parlamentares e assessores, os palestrantes e jornalistas. Os manifestantes tiveram que ficar do lado de fora. Nos corredores, os protestos continuaram. Manifestantes contrários ao pastor e defensores se enfrentavam com gritos, palavras de ordem e reza. Um grupo se dirigiu para outro prédio da Câmara, onde fica o gabinete do deputado. Mais um manifestante foi encaminhado para a polícia da casa. No plenário, com os manifestantes impedidos de entrar, a audiência pública foi concluída. Para o deputado Nilmário Miranda, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos duas vezes, a situação é insustentável. Aqui virou um bunker, isso aqui virou um bunker para elegê-lo. Isso não é Comissão de Direitos Humanos, é qualquer coisa menos Comissão de Direitos Humanos e minoria.